Gente, eu estou então no terminal 3 aqui da Mastercar, onde nós vamos chegar agora até a sala Mastercar Black. Então lá dentro eu vou mostrar para vocês tudo direitinho como que funciona. Passando pelo raio X então da Asa 3, você terá acesso então à sala Mastercar Black. E lá nós vamos entrar então com o nosso cartão Credicar Mastercar Black. Gente, chegando na sala Vip Mastercar Black, você vai apresentar o seu cartão, no caso, com o seu documento de identidade, aqui na recepção. E aí você vai passar pela liberação com o cartão e aí você vai poder entrar então na sala Vip. De imediato você tem aí uma cortesia que é uma revista Black Magazine. Então chegando aí, tem para vocês aí a revista Black Magazine, você pode pegar, entrar pela sala e ficar à vontade aí no longe da Mastercar Black. Gente, então eu estou aqui vendo minhas revistas aqui, a Black Magazine, cortesia da Mastercar Black. E lembrando que os portadores do cartão Mastercar Black têm acesso gratuito, né? Tanto você quanto os seus adicionais que estiverem com o cartão Mastercar Black, não paga nada para entrar. Se você trouxer acompanhantes que não tenham o cartão Mastercar Black, você irá pagar R$ 130,00 por acompanhante, limitado no máximo 3. Filhos menores de 16 anos não pagam a entrada também, é gratuito. E acima de 16, também vai pagar R$ 130,00. Se você não tiver o cartão Mastercar Black de jeito nenhum, não adianta vir aqui e querer comprar a sua entrada por R$ 130,00, que você não entra. Precisa o titular ter um cartão e os acompanhantes, sim, até 3, vai pagar R$ 130,00. E o horário é bem legal também, viu? Das 6 da manhã às 23h30, de domingo a domingo. Então, você tem aí um tempão para poder curtir a sala da Mastercar Black. É, olha que legal. Aqui também tem o espaço para criança, o espaço Kids, aqui dentro da sala da Mastercar Black. Então, você tem criança aí, tem esse espacinho aqui para ele fazer sua leitura, né? Sentar aqui bem confortável nas cadeiras aqui para criança também. Tem a mesinha aí para eles brincarem. Então, bem legal também esse espaço Kids aqui da Mastercar Black. Você que traz seu filho também, tem esse espaço aqui, esse lounge para criança também. Gente, então nós estamos agora na área de bebidas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, nós temos o cafezinho. E lembrando que você mesmo se serve, tá? Como vocês viram nas imagens, então, nós temos aí lanches também. São saladinhas, né? Aí tem doces, nós temos frios, né? Salaminho, queijos. Você pode fazer seu lanchinho também, quente ali na maquininha. Então, tem de tudo para todos os gostos também. Eu vi aqui que tem coisa light também. Quem não gosta de coisa que engorda e tal, tem saladinha de fruta. Tem saladinha fria, né? E eu vou mostrar para vocês o que eu estou de olho, o que já eu vou degustar também. Olha que belezinha, uma saladinha para quem gosta de coisa light. Tem suquinho, tem frutas, né? Saladinha de frutas também. Então, tem gosto aqui na sala da Mastercar Black para todo mundo. Esta é a hora também gostosa aqui do bar, né? Nós estamos no bar da Mastercar Black. Temos champanhe. Olha que beleza. Olha que beleza. Geladinha, degustações de amendoins, né? Tem frutas, tem também petiscos, né? E tem cerveja também no bar. Tem refrigerante, tem águas, tá? Tem aí vinhos. Tem uma variedade muito grande também de bebida. Olha que legal. Para quem gosta de bebida alcoólica, hein? Antes de pegar o voo, né? Degustar esses vinhos, champanhe, né? Um whisky também. Aqui dentro da sala Mastercar Black. Gente, a sala é tão confortável que tem até espaço para você carregar o seu aparelho eletrônico, né? Então, tem até USB para carregar o celular, uma tomada para carregar um notebook, um aparelho móvel aí, né? Bem direitinho, aqui bem confortável, você na poltrona aqui e carregando direitinho aí o seu aparelho móvel, né? Então, a sala tem esse conforto também. Wi-Fi grátis na sala inteira. Então, se quiser usar o computador, usar o seu celular, o Wi-Fi é gratuito também. Eu cheguei até aqui, sabe como? Com o meu Credicar Mastercar Black. Mas, aqui na sala Mastercar Black, você pode entrar com qualquer cartão da Mastercar Black. Hoje, eu estou com o meu Credicar Mastercar Black. Para vocês terem esse cartão Mastercar Black da Credicar, basta você acessar o site www.credicar.com.br ou pelo aplicativo também da Credicar. Os três primeiros meses, a anuidade é grátis, tá? Depois, se você quiser manter a anuidade grátis, basta você gastar R$6.000,00 por mês, a anuidade sai grátis também nesse cartão Credicar. A cada um dólar gasto, você pode ganhar até cinco pontos com esse cartão Black. Então, lembrando que você pode ganhar até cinco pontos por dólar gasto, sendo ele da seguinte forma. Cinco pontos por dólar em stream de vídeos e música, três pontos por dólar em compras internacionais e dois pontos por dólar em compras nacionais. Não atingindo a meta de R$6.000,00 por mês, é 12 parcelas de R$65,00 a anuidade do seu Mastercar Black Credicar. Gente, os benefícios do Credicar Mastercar Black são amplos. Além da sala VIP que eu estou aqui da Mastercar Black, tem os benefícios de viagem, tratado de xerrinho, seguro de viagem, bagagem, garantia estendida e outros benefícios mais pela Mastercar, como também os benefícios da Credicar e também mais um aí, que é o programa Surpreenda Mastercar. Compre um, ganhe o outro, também está valendo para o Credicar Mastercar Black. Gastando R$6.000,00 por mês, os adicionais também podem ficar isentos da anuidade. Pessoal, então hoje foi o vídeo referente à sala VIP Mastercar Black, junto com o cartão Mastercar Credicar. Tá certo? Logicamente que esse cartão é emitido pela Credicar no grupo Itaú Unibanco. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para a galera do Rio de Janeiro, um grande abraço a todos vocês. Sempre o Marcão aí, que está assistindo, o Cristiano do Rio de Janeiro também, o Stephanie também, um grande abraço para todos vocês. Voando para a Goiânia agora, um grande abraço para a Goiânia, a galera toda de Goiânia. O Jonath também, um grande abraço para todos vocês. O pessoal aí de Salvador, um grande abraço para todos vocês também. E a galera de Olinda, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, com Deus! Tchau, tchau!